Fala, investidor! Análise agora da Brasil Brokers, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados aqui, de todas as empresas da Bolsa, inclusive de análise fundamentalista e gráfica, clica aqui no card ou na descrição do vídeo e, além disso, você ainda vai receber uma videoaula gratuita sobre como investir na Bolsa em 7 simples passos. Então, clica aí e se cadastra, ok? Começando a análise, a gente vê que a Brasil Brokers é um dos maiores grupos de intermediação e consultoria imobiliária do Brasil, com 18 imobiliárias e mais de 8 mil corretores cadastrados, associados. Ela atua nesse segmento imobiliário, que já é um segmento bem complicado na Bolsa. A gente vê que a maioria das empresas não tem bons balanços, acabam se enrolando principalmente na geração de caixa. Mas, olhando o segmento do novo mercado, que é um dado bom, até que é longo da linha de 100%, mas a avaliação reclama aqui como não recomendável. Vendo a posição acionária, a gente vê que tem uns caras grandes aqui, BTG, Esquadra, Morgan Stanley, com uma participação bem razoável na empresa. E o Free Float aqui em torno de 48%, que é um dado muito bom, bem diluído aí da empresa. Então, a princípio, boas condições para se tornar sócio. A gente vê também uma liquidez bem tranquila aqui. Na verdade, mais ou menos. Não tão alto assim, mas também não baixo. A princípio, boas condições assim para você se tornar sócio. Mas, isso aí não quer dizer nada. Como está não recomendado, também é um dado meio ruim de governança. Então, tem que ficar de olho aí. Mas, olhando os dados aqui, a gente vê que o patrimônio vem a crescer de forma consistente, mas desde 2013 vem despencando. O lucro também, desde 2011, vem caindo. E agora começou a dar prejuízo. Desde 2014, vem dando prejuízo. O lucro vem caindo aí desde 2011 também. A margem idem. Vinha até uma empresa que gera muito caixa, mas começou a se enrolar aí nos últimos três anos. E aí começou a dar prejuízo. A gente vê que o resultado financeiro negativou. O EBITDA também ficou negativo. Então, a empresa perdeu a geração de caixa dela. Era uma empresa que até distribuía um dividendo razoável e buscava crescimento. Mas, nos últimos três anos piorou muito. E, na minha opinião, não é uma das top empresas da Bolsa para você investir. Não está naquelas top de pirâmide lá que a gente costuma falar. E, quando você investe em empresas com esses balanços bem ruins, é isso que acontece com o seu dinheiro. Faz o IPO lá em 2007 e, desde o IPO, já caiu 80%. Então, em dez anos caiu 80% e é isso que acontece com o seu dinheiro. Você investe lá dez mil reais e, dez anos depois, você tem dois mil. Então, eu não recomendo que você investe em empresas desse segmento. Tem até a Zetec que salva, mas depois você pode conferir a análise mais completa em outro vídeo. Mas, nesse segmento, é bem complicado mesmo de você se tornar sócio de boas empresas. Porque, a maioria, até quando gera caixa, acaba se enrolando logo depois e começa a dar prejuízo. Perde a geração de caixa ou bígida. E fica bem complicado de você ganhar alguma coisa, já que a empresa não gera mais caixa, dá prejuízo e não distribui mais dividendos. Então, você, como acionista, e a cotação desaba. Então, você, como acionista, só vai entrar para pagar a conta. Claramente, só vai entrar para pagar a conta. Então, minha nota para essa empresa tem até condições razoáveis para se tornar sócio. Mas, devido aos prejuízos, os últimos prejuízos, vou dar uma nota 3 para a empresa. Então, realmente, não é uma das interessantes para você se tornar sócio na Bolsa. Eu vejo outra até melhor nesse segmento. Então, cabe você definir se realmente a gente vê aqui também que muitas pessoas pensam Ah, mas a Esquadra, o BTG, o Morgan Stanley sabem o que estão fazendo, estão investindo nessa empresa. Quer dizer, não necessariamente. Eu, como venho fazendo os balanços de todas as empresas da Bolsa, Eu venho percebendo que muitos grandes gestores, considerados grandes gestores, grandes fundos, investem sim em empresas tranqueiras mesmo. Então, realmente, essa aqui, na minha opinião, é uma delas. Assim, no momento, no menor interesse de você se tornar sócio, devido aos balanços, a piora dos balanços. Mas não quer dizer que esses caras aqui, conforme eu sempre falo, o ideal é você ter os seus critérios e você aprender a selecionar as suas empresas, que eu conheci lá no meu curso também, né? Se cadastra aí depois no card ou na descrição para receber mais informações. Mas você se dedicar 100% do tempo ao mercado não quer dizer nada, né? Não quer dizer que você vá se dar bem no longo prazo. Provavelmente, esses caras aqui estão perdendo também, junto com quem investiu. Então, essa foi a análise da Brasil Brokers. É BBRK3, quarta trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a esses dados e receber um conteúdo gratuito sobre como investir na bolsa em 7 simples passos, clica aqui no card ou na descrição do vídeo e se cadastra lá no meu site, ok? Se gostou do vídeo, dá um joinha. E se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve aí agora, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!